Aeeeeeeeehhh fala aí pessoal o que que eu falei apresentou mais um vídeo quer dizer não é mais um vídeo de sei lá qual o nomes... é o que mesmo...でした revenge star revenge do que... da estrela vingar alguma coisa? vai ter alguma vingança envolvida com estrela? ai eu tenho que ir lá no star revenge 0 ter que iniciar do zero Aí sim eu chego no 6.25 Pra poder entender essa história Não quero fazer isso 6.25 Luigi Adventure Deluxe Brutal Ué, não dá pra ver a pontuação não? Ah é, não dá né Copiar Chegar os pontuações Apagar Tá, vamos pro file A então Tá escrito Mario no file Em vez de ser Luigi E o jogo é no Luigi Injogável Mentira, caguei pra isso Aê, caralho Eu tô jogando com o Luigi Não aguentava mais isso Ó o bigode dele tá aqui ó Injogável, foda-se Eu não ligo Eu tô jogando esse jogo aqui específico Que eu quero jogar com o Luigi Cansei de jogar com o Mario Eu cansei Se eu continuar jogando só com o Mario Tô jogando muito Mario, cara Eu fico maluco Vou ficar maluco só de jogar com o Mario Não aguento mais o Mario Não aguento mais o Mario dar uns pulos triplos Tipo Yahu, Yahu, Yahu Long jump Yahu, 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 Yahu Não aguento mais os gritos do Mario Tomando fogo no Toba De ele caindo Tomando dano Ficar Não aguento mais, cara Acabou Acabou Já chega, cara Vou ficar maluco pra caralho, cara Cê tá doido Rapazão, existe Corses Eu vou parar onde? Oxi Ô, louco Ah, tem uma pinha de Corses Isso é muito útil, cara Estou maravilhado com esse jogo Já de primeira Mas eu posso voltar? Ah, eu tô no caçado da Pit Caralho, eu me perdi Fudeu Não, peraí Vou recitar o jogo, então Eu tô jogando além Porque é seu Luigi Porque Oh, toma televisão Porque Isso aqui é pra mim O único Luigi aceitável E também tem outro jogo lá Que também tem o único Luigi aceitável pra mim Que é o Super Luigi 64 Versão 3.0 Porque Os outros jogos Você joga com o Luigi Mas tem a voz do Mario Tem a voz do Mario, caralho Eu não Eu quero jogar Com o Luigi de verdade Eu não quero jogar Com o Mario Verde Cê tá Cê tá maluco? Oh, tem uma estrelinha aqui Ui, ui, ui Tem que ativar com a Vanish Cap E aí E aí Ei Luigi Você está esperando Pra um bolo Eu tô dando um convite Pra você Pra um Bom bolo de espaguete Talvez você tenha Que vir É Dá uma testada Pá, 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 pá Jogo original Da Nintendo Beleza 100% confiável Jogo original Da Nintendo Eu não tive que comprar Peguei tudo de graça Tudo de graça Peguei emulando Esse jogo Eu confio Confio Aqui, ó Tem a O triângulo Do 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 Zelda Lá Tem a estrelinha Do não sei o que Margarida de flor Da Deise Esse pote Do arco-íris Não sei o que é Não Essa é a casa Do Luigi Brutal Porra Tem até a porra Da janela Que mané Jogar Luigi Com a voz Do Mario Você tá maluco Eu não quero jogar Com o Mario Verde Você tá doido Os caras Meteram até Um Sonic No Super Mario 64 Mudaram até As habilidades Dele A voz Dele Por que Não pode Ter um Luigi Caral Normal Assim Aqui ó É o Luigi É Só faltou Trocar o bigode Por que Não sei Mas não ligo Caguei Aqui ó Ah Não dá pra ver aqui Pilares na água Que merda é essa Eu nem sei Mais onde eu tô Cara Isso aqui Tá parecendo Um multiverso Só tô Explorando Oh louco Eu não sei Onde eu tô Tá Aqui tem Tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter a metal cap. Aqui tem que ter o G-Cap. Mas tá onde o G-Cap? Tá lá no Kito dos Infernos. Ou aqui é o que libera? Em específico. Mas aqui libera? Porra, se liberar eu já fico agradecido. Ah, e troca a Câmara do Lacto então. Pelo menos essa Câmara aqui presta, hein? Vai se f... Olha isso, cara. Olha essa Câmara do Lacto muito formosa, hein? Muito melhor que o Super Mario 64. Mas aí eu tenho que... Não sei como é que libera isso aqui. Caguei. Vamos embora. Ah, ali que tá o G-Cap. Ah, tá. Ah, tá. Esse jogo aqui... Pô, dá pra liberar. As G-Caps num cano. Na casa do Luigi. É um esgoto. É um esgoto. Cês tão gostando? Vamos sair daqui então. Oh, peraí. Você não parece ser o Luigi ou algum clone do Mario? Não importa. Você está aqui pra me ajudar. O Mario foi... Capturado pelo Bounce e está causando muitos problemas. Ele encontrou algum velho no museu, no castelo, na floresta. Onde ele planeja atacar e nos ajude. Oh, essa é a sua aventura. Onde você encontra signos. Eles vão encontrar... Ah, tá. É as informações. E você pode pegar... Peraí. O jogo diz que você pode pegar 100. Quer dizer... Uma estrela. Por apenas 80 moedas, cara. Eu estou maravilhado com isso. Mentira. Tanto faz. Considerando uma estrela de play, você pode explorar todos os níveis. Todos os níveis têm 8 estrelas. 8? Ah, não era 7? Então, tem uma estrela aí... Diferenciada. Achei que era a areia movidíssima. Cara, isso aqui está parecendo muito inverso. Dá pra fazer muita coisa pra se explorar aqui, né? Ah, eu não tenho como subir, não. Tá de brinquedo, Timmy? Tipo, eu sinto que eu estou na fase... Mas, ao mesmo tempo, eu não estou. Muito lindo isso, né? Só que esse aqui é o Luigi. Só que o problema é o bigode, minha irmã. Mas, eu caguei... Pro bigode. Esse vídeo aqui... É só o início. Eu só estou... Explorando, vou explorar mesmo. Depois a gente vai jogar a sério. O que é essa mágica boa? Se pega 7 estrelas... Ah, sempre as estrelas. Caramba, que pariu. Ué, que saco, mané. Sempre estrelinha. Ô, louco. Não aguento mais isso aqui, não. Ô, louco. Eu acho que é aquele negócio lá do... É aquela nota musical do Super Mario Bros. 3. Eu acho que... Ah, dane-se. Caguei. O que tem ali em cima? Mas, estrela? Se não, eu pego. Eu pego. Puta, que pariu. Esse cano aqui. Isso tudo na casa do Luigi. Brutal isso. E o Mario foi sequestrado pelo Bowser. Não foi nem a princesa. Foi o Mario mesmo. É, cara. Quem mandou ser corno? Sobrou até pro Luigi resolver esse trabalho. Incansável. É, incancelável. Interminável. Durável. Eterno. Ah, eu tenho que segurar o botão. Eu não sei se o jogo explicou isso, mas... Caguei também. Vambora. Pega essa estrela. Ah, eu não preciso ficar voltando. Cara, isso aqui é como se fosse uma fase mesmo. Não é um... Overworld. Não é um mundo aberto. Eu fico... Tô louco, cara. E esse aqui é o Star Revenge. É o primeiro Star Revenge que eu tô jogando. 6.25, né? Porque... Eu não vou ficar... Eu não vou ir na ordem cronológica. Eu nem sei se isso importa. Porque, pô, tem o Star Revenge 0. O Star Revenge 0.5, 1.1. O 1.1. O... O 2. O 1. O 2. O 2. O 1. O Night of Doom. Quem sabe eu também traga pro canal. Aquele jogo lasqueroso. Difícil. Pulo do tempo da vitória Está a revente 3 Está a revente 3.5 Está a revente 4 4.1 4.2 4. sei lá o que Está a revente 5 5.5 5.76 5.77 5.78 Está a revente 6 6.5 6.2,5 0.6 0.58 0.7 0.8 O espectro Da esperança Que lá Referência to roll E a 4 Ah não dá pra ficar em cima Tá mas onde que é Visa Nada Visa aqui Onde que eu possesso O mapinha Eu estou preso aqui Não sei mais onde sair Tomei da boleta Tente Tente Com o D-pad D-pad Tente Start Maior que o Pede Eu estou fazendo alguma merda Aí Depois eu vejo Isso aí Eu estou fazendo Alguma merda Eu já fui pra cá Não é Eu já fui pra cá Não é Ou eu estou ficando louco 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 Ou eu saí sem querer Eu perdi vida Ah, e aqui dá pra ver O MK, né O MK eu não sei O que significa MK MK Ah, cara Eu tô perdido demais Ah What the fuck, cara Uma porta com chave Eu posso abrir sem chave Oh, louco Oh, louco, cara É coisa pra caralho Pra explorar ainda Você tá maluco Você tá maluco, cara Olha, eu tomei dano Ué Esse aqui é o castelo do Bowser? Eu já parei no castelo do Bowser? Como assim, cara? Oh, louco Olha a banheira aqui Sem nada pra cá não, né Pilares into the water Mas, cara Eu tô no Eu não entendo Eu tava MK lá MK significa O que que é MK? Mortal Kombat Campeão Você tá maluco, cara Eu não sei Ah, eu não sei Cara Você tá de brincadeira De um me Campeão É start Demais de pad, né Eu tô fazendo Essa merda Mas eu não consigo Não dá pra matar Esse cara Esse cara é invencível Oh, não Ele tem Ele tá preparado Ele tá com colete A prova de pulo Tá preparado Você tá maluco Oh, é o É o É o É o Pula-pula Do Sonic Eu não sei Eu não sei Pra onde eu vou Realmente Cara, isso aqui é Exploração Eu não tenho Muito o que fazer Aqui, cara Tem que ter Uma porrada De estrelas Eu nem sei Onde elas estão Tem que explorar Mesmo Essa fase aqui É Exploração Pura Eu esqueci O que ia falar Depois Ah, dá pra matar Esses Gordo Oculistas Tente Start Magipad Tente Não sei, caguei também Ah, cara, aqui é a fase dos Bull, né Ah, e aqui tem um cano pra isso E eu parei na fase dos Bulls Onde as fases dos Bulls contém Opa, o que aquilo ali é uma vida? Eu acho que é uma vida, tomara que não seja envenenada Mas cogumelo rosa não é veneno Esse Bull tá muito diferenciado, cara Olhos verdes Ui, 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 ui Esse cogumelo vai me matar Os Bulls querem minha alma Não sei o que eu peguei Será que é que eu tenho que pegar Oitenta moedas É uma boa Vou matar os Bulls aqui A troco de nada Olha que legal Se eu não conseguir Forever alone Nenhum Ia, luigi Dale, 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 dale Ponte Na missão de novo Oh, eu posso bugar a Matrix Oh, eu posso ver o que tem por trás Olha Tá tudo conectado Multiverso Oh, eu não consegui pegar Eu vou morrer Oh, aquele quadro ali é diferenciado Só não vai me dizer que eu tenho que dar um pulo triplo Quando que eu entro naquele quadro É um policial fantasma? Que merda é essa? Darkness Oh, eu tô ficando louco E é um easter egg Sei lá, mano Tem segredo aqui, cara Se não tem oitenta moedas É o Kito Ia, luigi Oh Essa bomba aqui é É Ah, é Essa bomba aqui pode matar As vermelhas não pode As vermelhas são do bem As vermelhas não são pacíficas É É Tudo isso aí mesmo Oh Faltam 20 moedas Não precisa ficar contando 40 moedas Está revés É complicado mesmo Será que é que eu recebo? A moeda Não sei o que Olha Falta muito Falta pouquíssimas moedas Falta só 5 Será que eu venho a estrela? Eu acho que não, né Morra Cara, eu tô confuso demais Tem uma coisa errada aí Ah, olha só E não é que tem mesmo? Consegui Sim, eu gostaria de salvar com toda a minha firmança do mundo Tá, acho que eu posso já parar de gravar aqui Eu já mostrei o que tinha que mostrar, né É, eu sei Eu tenho que pegar 7 moedas Não sei o que É É É uma bosta Ué, o Luigi Ah, o Luigi tem um Parede Papel de parede do Toy Story É do Toy Story Tá bom Se eu desci subir naquele cano lá Depois eu paro Hum Análise Tá bom Chega, tá aí Bom, pessoal Espero que vocês tenham curtido Essa gameplay De Starveys de Sites Ponto Point E Fica por aí mesmo Vou ficando por aqui E Até mais Fui Tchau